Pega a mão, pega a mão, pega a mão, pega a mão Põe a mão, põe a mão Seja rir, já finge o seu Pão de gritão na tua cara E aí, primeira batalha do ano Quando o Samuel tá panguando Os cara te chamando, cê chegou atrasado Atrasado, uma hora e meia pra fazer o delineado Eu tô improvisado e tu até falou que eu cheguei atrasado Eu fiz uma hora de delineado na trilha sonora Cê não fica bonito nem com 10 horas de delineado Cê chega na praça e você acha que vai fazer o talento de graça Foi difícil de entrar na roda pois sou MC Pra você é o contrário, o difícil é de sair Difícil de sair, meu mano, essa é a questão Porque sai só eu daqui se eu saio campeão Eu sou o Johnny, só caminho Foi bom que demorou, mas vai embora rapidinho Deixa que eu chamo o negócio, não é trilha sonora É porque é respeito, só o Johnny é porta aberta Você pode sair fora, nessa rima não ecoa Por isso que eu passo, minha rima aqui é muito boa Você quer quem é o Prav? Só assistir a live Ou então perguntar pra essas 300 pessoas Pergunta aí pra essas 300 pessoas E agora você sabe que minha rima dispara Falta de respeito ou é você falar que eu não respeito Querendo falar isso na minha cara 10 anos de corre, caralho 10 anos de corre, caralho, criança panguano 10 anos de corre, eu tava fazendo um rima e tu ainda tava mamando 10 anos de corre, caralho, criança panguano Você realmente já vai se fuder Porque nesse calão e nesse nível, com certeza eu já me equiparo com você Não sou freguense parceiro, para de pagar porque vencer É algo que você só consegue, mas nem toda mão que vai fazer Nem toda mão o que meu mano, não vai se fuder Você sabe que eu te bato, te copo, copo pro seu flow, porque eu tenho mais flow que você. Você me tá falando demais, meu mano, deixa eu te dizer. Sabe a única coisa que você tem mais que eu? Marco se fodeu. E nessa de desejar que você se fodeu. Você tem mais flow e por que você copiou o meu? Então, é nessa daí que você se perde. Eu tenho mais rima do que você. Vamos ver quem consegue fazer mais rap. Vamos ver quem consegue fazer mais rap, pelo menos. Você sabe que você tá panguando. Quem consegue fazer mais rap é claro que sou eu. Porra, eu tô 10 anos rimando. Eu te bato um pouco que tá flow, mas você sabe. Versus o A do flowzinho muxo, você tá parece raiado e cheirou o pó do cartucho. Por isso mesmo, para de pagar de louco. Aí meu parceiro, pra me ganhar você tem que rimar mais um pouco. Falou que o cara tá com flow muxo, isso aí todo mundo já entendeu? Porra, como é que você quer falar que eu tô flow muxo se eu tô roubando esse flow que é seu? Calma, acabou. Calma, acabou. Seu, cê não entendeu a analogia? É o prato que é a morte. Eu não fui te buscar num endereço, eu tô calmo lá na norte. Pra que que eu vou fazer isso, tô calmo fazendo fumaça. Seu endereço, deixa no meu bolso e eu já te trombei segunda aqui na praça. E apanhou, tomou pé na bunda. Pelo visto não aprendeu, já que cê continua voltando as segundas. Mas fica tranquilo gordo. Sabe que no freestyle é o brinco, na segunda não tá dando bom pra você Manda a batalha da aldeia mudar pra domingo Só que você é vacilão Não, não vou deixar gritar, eu sou a voz do povão Então eu vou mudar, agora a batalha é domingão Vou fazer um relógio com o dente do Johnny e vocês me chamam de Faustão Não, 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 não Não vou deixar gritar, me chamar de Faustão Geral se fodeu Pra você ver quem não tomou a faixa aí, ficou louco, meu Aí ele vai tocando a minha corrente pra mostrar que é foda Sem segredo, vai mostrar pra falar que é deboçado, mas por dentro eu tô ligado que tá morrendo de medo Claro Tô morrendo de medo, rapaziada, sem engano Eu, carioca negão, tô peidando pro japonês baiano Com certeza cê sabe que o Prado é tipo Antônimo, eu não sou o Ronaldo, eu sou o Prado, me identifico na parte do fenômeno Faustão, meu parceiro Que a rima eu faço aqui na bala, talvez o futuro seja igualzinho o Ronaldo, eu quebrar o joelho na sua cara Mas você vai vendo que a cena acelera, então eu sou Anderson Silva, não vai joelho, só vai canela Tá ligado aqui no improvisado, pode ser canela, pode ser joelho, o final vai ser o seu nariz quebrado Você tá ligado, não tem esperança, você é o Silva, cê se acha o Spider, o amigo da vizinhança Só que eu vou te quebrar e não é na porrada, vou te quebrar na rima Cê é o Anderson Silva e eu sou a Desana, eu esquivo e te chamo pra cima Ah, caralho, gordão, então vai treinando essa esquiva aqui, essa esquiva foi meio lentão Mas vai vendo como é que no freestyle, agora você não treme, eu não sou Homem-Aranha, tranquilo Mas eu conheço a Mary Jane Tá suave, você conhece a Mary Jane, só que você tá contra as paredes De tanto fumar a Mary Jane, você tá com a cara do Duende Verde É, 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 é cara do Duende Verde não, meu mano Você é o idiota, eu não sou Homem-Aranha, eu sou o Venom E tá geral Venom, cê tomando a derrota Eu lembro o que você falou, vou voltar a rimar Porque essa geração ainda faz a rima rara Passou 5 anos e 6 anos e o Johnny só consegue mandar rima da família de outros caras O que cê mudou, ainda é o mesmo O que cê mudou, você tá no jogo Foda-se, cê vô, cê é o pai do Joyce, não é o nego drama Mas eu vou tacar fogo Ah, tá dando onda, foi tacar fogo Ficou preso no micro-ona Cadê o mil anos da frente? Cadê as mil rima? Tô vendo só mil dente, eu tô vendo mil verso, eu tô vendo mil show E tô mandando rima tipo o Pelém e o Flow Aí meu mano então aprenda, tipo o Pelém e o Flow, mas aqui não é fazenda Só tem uma câmera te filmando, não tem paredão, mas você já tá ralando Eu não tô ralando, tô fazendo rima, continuo rimando Por isso que você é um arrombado É igual o Guimê Então o artista aí saiu eliminado Nunca te amou, nunca vai ser Essa porra nunca vai acontecer Porque eu respeito a minha de fé E não tem dinheiro no mundo que faça eu trair minha mulher Caralho Salvador te mostra o que é o estantrado Ó, rima que é boa, que você não tem Cê tá ligado, cê não vai além Salvador que mostra para o Johnny Como que se rima bem Cala sua boca, parceiro, o que você não faz Cê tá ligado, cê vai lá pra trás Você veio até me falando Do verso do Racionais Truta, sinceramente parceiro Realmente você é um retardado A inveja existe E o Racionais já havia avisado Ei, eu sou bem pro meu passo Cê tá ligado, arruma ruas Esse Johnny é loucão Cê tá ligado, rimando na praça Olha só as ideias Cê tá ligado Tudo eu te parto igual a pangeia Ele não rima bem Quando eu rima, ele rima para a plateia Eu encaro no seu olho Soque no olho Bato de frente Meu truta queria ver Você tinha de John as ideias Lá na Tiradentes Você voltava a casa Pelo que parava pro braço Quebrado e de volta pra casa Porque aqui é São Paulo Cê já tem ouvido Famosa Guerra Fria Faixa de Gaza Ai, caralho, essa estreia Tu nada ele quer me levar Faz ideia Uma vacilação Quem vai me levar? Você e seus dez Segurança, boizão Mano, o Bel me convidou Olha só o que que ele falou Só que na minha frente ele treme Também te convidei Pro Johnny o convida Só que o Salvador não responde a DM Falou que o Ivan é invejoso Tá no cu dos curiosos Eu sou elegante Eu invejando é oracionais Mas eu digo que tu apoiando pro cante No primeiro não rima nada No segundo não rima nada Só me levando mesmo Pra as ideias Pra tu me levar na caminhada Vem com a trofa do Leléu 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 Posso apanhar pro cante Só que não pro Samuel Vem com a trofa do Leléu Vem com a trofa do Leléu Calma sua boca Cê tá de bala Falou que o cante batia animi pra ele E você disse que eu sou o melhor de São Paulo Eu tava mentindo Fica tranquilo Que eu vou sair sorrindo Não vou puxar o Muel Mas deixa eu te dizer Diferente dele Você é de maior Se você quiser Nós vai resolver Tá bom Você tá ligado Mano cê vai se fuder Como eu disse Você vai de 30 Não sei se você fecha Até com uma tuê Você falou do Orochi Você invejou Se sujado eu na teira Mano você vai perder pra mim Sou pior do que o zumbi do Darapê Eu quero que se foda a abelha Eu piso em cima Que é a trofa do Leléu Manda ela pra casa do caralho Mata o Zangão Ainda rouba o meu Tá bom Deixa eu falar pra você Que você é triste Pão no teu cuno Do teto do teto do Matuê Aqui é a trofa da Man Street Mas esse grafé Eu não sei porque avançou Porque cê pisa no meu pé Vai ficar embaixo dele Eu vou além Ele repete a minha frase No final grita também No final grita também Igualzinho você fez Tá achando que vai além Porque cê sabe que minha rima é rara Primeiro eu piso no seu pé Depois eu piso na sua cara Eu vou da leste até a barra funda Não vou pisar na sua cara Que ela é muito funda Então Eu desperdiço Se eu piso na sua cara É igual a areia movediça Ah que maneira Areia movediça Areia movediça É o que seu cú faz Quando vem a linguiça Se fudeu e ficou lá atrás Pisou na minha cara Saiu andando Tá fruto, tá rato Tá fruto, tá rato Tá fruto, tá rato Não tá sozinho Ele tá com um guri Por isso agora eu vou explicar Não adianta falar Que o cara vai passar toma E se esperar uma rima Porque você vem pra apanhar E eu esperando uma rima do Cauê Eu vou fazer o que? Ajuda pra Jesus? Tô carregando minha própria cruz Esperando uma rima boa sua É igual eu tá na fila do Suiz Mano, você quer falar que ganhou de mim Só que faz umas épicas Na época que você colava na beia Banda mais de mais de 2015 E você tinha uma panela Só Tô de torrimando muito mais E você sabe que você sabe que hoje não Porque você sabe que o mundo volta O tempo cobra e chala velho E o cara é tempo de caixão Acho que esse MCB é defeito Tá gaguejando na merfez Qual é a cuzão? Se é medo ou é respeito? O que é filho? Não vai remar É pra eu atingir? Mãos! Oh! 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 Cê não vai remar comigo Hoje tá remando E tá assistindo de pertinho Jhonny te batendo Depois cê vai chegar na sua quebada Vai falhar Caralho, bota nem com o Jhonny Ele é porra louca mesmo Oh! 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 Éственно! NHO O QUE QUE VOY CETEI anar de esta bolha NHO VI AINHA CIÇA NHO AINHA CIRA Não cai pro boy Naílica Sical Internet Eu vejo dois MC, caindo no boy de boy, o que que vocês querem ver? Boyd! Vou chegando aqui na moral no bike, vou me andando ao teu facinho Olha, você tá fudido, mano, porque tu entrou no meu caminho Ai, meu parceiro, vou chegando aqui, mandando nessa improvisação Vou arrancar sua cabeça, botar no pingente e depois vou curtir um bailão E beleza, mano, olha de favela que você não entende o que, você não é juizinho Eu acho que você se perde lá no aeroporto, isso aqui não é barulho Aprende no versado, parceiro, que eu tô te matando É um desconhecido que ia aqui, ia te matar, ia te matar Ele falou que é, aqui não é barulho, tô ligado no bagulho Agora eu vou te mostrando qualquer ano pra você ver se fosse barulho O barulho é aeroporto, bate cordão, tem que comprar um avião só pra você Eu vou te mostrando no bagulho, como é que agora eu falando que você é um fusão Vai colocar meu corpo no seu cordão, você não vai matar um facinho Porque o seu belo sai do chão Fica pensando como é que é E para, ao conteúdo, levantou, balançou barriga, balançou o peito Sabe que o papo é reto, você só não quebrou o palco, porque o palco é de concreto Aí lascou, aí lascou já é a primeira da noite Já vi que lascou, já vi que lascou, então vou pedir aqui de Só que não, pra mim você não passa de um vacilão Tem o flow, tem o coragem, tem o rime pra você ter Não é só dinheiro que eu tenho mais que você Meu mano, se acostuma Pra dar seu dinheiro pra mim não é porra nenhuma Meu mano, você é um ridículo Sabe uma coisa que você não tem mais do que eu, cuzão? Título Aplausos Opa, 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 oi Muito legal sua decorada Mas você mandou na hora errada Vai se fuder se eu ganhar em Horasco, seu arrombado, que eu não faço com você Aplausos Ganhar em Horasco? Opa, 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 opa na moral de Deboche, tá ligado? Seu vacilão Ele ganhou bilhão por mês e você faz reação É isso aí, e você solta o som aí e me liga pedindo pra eu reagir Você adora eu sentindo o faro, e pode vir com o Zander Mil, pra boy é mais caro De novo playboy, toda vez a mesma rima e a verdade dói Dez anos nem se corre, na moral muda o bate, não fez porra nenhuma e não cair, não vou no ataque Não mano, vai pra puta que o pariu Boa cara de imbecil Não mano, você tá de zoa, pior você que tem dez anos de corre, tem um PRJ à toa Mas eu não é nem à toa, pode crer, porque eu fiz alguma coisa que cê nunca vai fazer Eu tô fazendo algo pelo hip hop, tô fazendo coisa que cê não faz, porque cê é Loki Ah, se fuder, eu vou acabar com você Meu parceiro, eu não me explodo, eu não sou Loki, cuzão, eu sou Odinho, pai de todos Ingraçando esse cara, fala que esses pacos, porque o espirito ele é o Paco Só não pede porcentagem pro Gaspar e porque ele deu golpe de estado Então presta atenção, tu não me assusta com a sua cara fé Você abandona o tanque que tu é cria, pra foda ganhar dinheiro com o cu da aldeia É, com o cu da aldeia, com o cu do Minas Gerais, eu quero que se foda Olha minha conta, cuzão, tem vários reais Eu fico aqui no bagulho Meu mano, ele se fodeu Quero dinheiro em todo mundo E o rei dessa porra ainda sou eu Né, não! Ei, 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 ei Quer me tirar de playboy, mas eu sou cria Tudo que eu conquistei, cuzão, foi na correria Você sabe que tu é um sequela Comprei uma casa foda pra me tirei minha coroa da favela Eu também comprei uma para minha Por isso que agora mano, cê sabe que eu te quebro em cada linha Deixa eu te falar, eu te mato na viela Diferente que eu não comprei na barra paela, eu comprei mais dentro da favela Direto meu mano, tá pagando de feio Passou a coroa, tem que dormir e acordar no tiroteio Meu mano, eu te humilho Botei minha coroa na barra mesmo, pra ela não ter que dormir preocupada com seu filho Eu acordo no tiroteio Por isso que esse cara Rimas em 3, 2, 1, Rimas Eu acordei no tiroteio Por isso que o que esse cara, quem falou foi feio Vocês são de favela Honro minhas diretrizes Tô abandonando a favela Represento minha raiz É isso ai meu mano Represento a minha até o fim E eu saí da favela, mas a favela nunca saiu de mim Eu vou te mostrando como que hoje não tô aqui Olha em volta caralho O barulho é nosso inspirando meu Johnny MC Ele é homem pra caralho Tem alteração, tem o MZ E tem o ZN Tem o Gueto Tem vários mano que representa mano e não usa Kenny Você falou o que? Que tem que ser homem pra passar delineado? Johnny te humilha Não tem que ser homem pra passar delineado Tem que ser homem pra sustentar a família Eu vou te mexi pra passar delineados Das é mal!